E o que nós fazemos aqui, é o ensaio daquilo que nós vamos fazer no céu, quando nos encontrarmos com o Senhor O propósito, o fim de tudo e de todas as coisas, na vida de um crente, chama-se adoração Tudo que Cristo fez no passado, que Ele faz hoje, e que Ele vai continuar fazendo no futuro Tem que nos levar a adorá-lo na beleza da Tua santidade Nós somos salvos para adorar a Deus, salvos para adorar a Deus Eu fui salvo para adorar, você foi salvo para adorar Os salvos se reúnem na igreja para adorar a Deus Se você é salvo, será que você pode levantar a sua mão por alguns segundos e dizer a Ele Que você o adora na beleza da Tua santidade Nós precisamos voltar a ensinar este princípio da adoração nas nossas igrejas Nós precisamos voltar a falar sobre adoração Nós precisamos voltar a pregar sobre adoração Por quê? Porque de uns 20, 30 anos para cá A igreja está tirando um pouco o foco de Deus Da trindade, das coisas de Deus E centrando um pouco no homem Até a salvação que nós pregamos Ela está um pouco centrada hoje Mais no homem do que em Cristo Se nós perguntarmos Para alguns crentes Não aqui dentro Mas lá fora O porquê que Ele foi salvo Para quê que Ele foi salvo A resposta vai ser centrada nele A resposta vai ser centrada na necessidade dele Eu fui salvo Para ser liberto do vício Das drogas Eu fui salvo Para a restauração do meu casamento Eu fui salvo Para uma porta aberta Eu fui salvo Para uma bênção financeira Eu fui salvo Para receber uma cura Eu fui salvo Para que Deus fizesse isso Ou aquilo Na minha vida E muitos de nós hoje Estamos centrando a salvação em nós Agora presta atenção Não estou pregando contra isto Por quê? Porque eu creio no poder do Evangelho Que salva Que cura Que liberta Que batiza Que opera Que faz milagres Eu creio em um poder do Evangelho Que tira um camarada da droga E coloca ele sentado para reinar Com Cristo Jesus Eu creio em tudo isto daí Há tanto que No Novo Testamento Durante o Ministério de Cristo Se você ler Você vai perceber De que várias pessoas Eles chegaram até Cristo Por vários motivos E motivos pessoais Você vai perceber De que algumas pessoas Chegaram por causa da sua necessidade Teve um pai que chegou diante de Cristo Porque o seu filho estava doente Teve uma mãe que chegou diante de Cristo Porque a sua filha estava doente Teve um homem chamado Zaqueu Que subiu em uma árvore Para chamar a atenção de Cristo Porque o seu coração estava doente Teve um homem chamado Nicodemos Que saiu ao encontro de Cristo Porque dentro dele existia um conflito Religioso E Cristo Encontrou com todos Cristo Tocou em todos Cristo Transformou a vida de todos E eu creio Que o mesmo Transformar O mesmo poder Do Ministério de Cristo Há dois mil anos atrás Ele opera hoje Através do Espírito de Deus E eu quero falar para você De que hoje este culto Deus pode tocar na tua necessidade Deus pode tocar na tua ferida Deus pode tocar na tua doença Deus pode tocar no teu problema Deus pode tocar na tua ferida 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 Deus pode tocar na tua ferida